Abertura 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 Tipo de usuário hoje doméstico Tem que ser uma placa de vídeo de força Utilizar um monitor que reconheça a tecnologia De 120 Hz Que normalmente está trabalhando com o monitor da Samsung Um monitor que a gente chama de 3D Vision Homologado para trabalhar com o Office 3D E obviamente o aplicativo que precisa ser 3D também Que é o aplicativo que eu estou me referindo A jogos principalmente E muita gente fala, poxa, mas eu vou comprar o Office Vou comprar o monitor, e o jogo Hoje mais de 400 títulos São já oficializados Para trabalhar com o Office 3D E esse número vem crescendo cada vez mais Por quê? Porque eu estou trabalhando muito fortemente Na parte de atualização de drivers da placa de vídeo de força Então eu tenho sempre Uma crescima de quantidade de jogos Escolhidos para rodar essa tecnologia Esse é o ponto 1, que é o Office 3D O segundo ponto eu acho que é a tecnologia CUDA Que a gente está trabalhando também muito fortemente Divulgando no mercado Talvez o usuário final não perceba bem Essa tecnologia lá de cara Mas a gente está trabalhando para o seguinte forma O CUDA comercialmente falando é Eu estou tirando o processamento de um software Do processador de dados Ou seja, do EMT E estou jogando para a placa de vídeo Essa é a grande sacada Você pega, por exemplo, um Adobe Photoshop Hoje na sua última versão Que é a CS4 É um software pesado Edição de imagem e etc Quer dizer, era Hoje o aplicativo possui essa instrução interna Chamada CUDA E faz que o aplicativo seja rodado na placa de vídeo Então com isso você vai ganhar um pouco mais de performance Você vai fazer coisas De uma forma obviamente bem mais rápida Porque o processamento da placa de vídeo Trabalha no processo de dados normal E talvez um terceiro ponto Seria a questão do FISX Esse sim também Aqui no evento você consegue identificar muito facilmente Principalmente nos jogos mais recentes A NVIDIA está trabalhando Uma tecnologia chamada FISX Que nada mais é do que cálculo de física Ou seja, você vai começar a ver mais fumaça Tem trito Vai ter ação e reação Quando você entrar em um aplicativo Você, por exemplo, no jogo do Batman agora O recém lançado Você bateu em alguma pessoa O corpo da pessoa vai sentir aquele efeito E vai cair para o lado certo Ela caiu, por exemplo, em um lugar Quebrou uma parede Vai sair a fumaça Deu um tiro na parede Vai vir o estilhaço do tiro Então, quer dizer, o cálculo de física Que é a característica FISX Faz com que a placa de vídeo Seja cada vez mais em realização para o jogo O legal é pegar tudo isso que eu falei Pegar o Coda Pegar o FISX Pegar o Ox3D E colocar num jogo só Aí você vai ter aquele jogo bem diferenciado Em outra placa de vídeo vai rodar? Vai Mas sem as características que eu comentei Coda, FISX e o Ox3D Bacana Bom, eu te encontro Na verdade, a NVIDIA trabalha com grandes distribuidores No Brasil inteiro E as revendas se abastecem desse pessoal Tanto é que a gente está demonstrando o óculos 3D aqui no evento E aqui no Rio Eu tenho sete revendas já com material disponível O usuário pode sair daqui na revenda E já comprar direto o óculos e o monitor Eu e o vendedor De repente o usuário comum De repente como é que acha o produto Pode comprar pelo site Pode de repente... Não, o óculos é vendido na loja Por quê? O óculos 3D É o tipo da tecnologia Que se você não demonstrar É difícil a gente dizer Que você vai... É uma tecnologia imersiva Então fica meio que solta essa informação Então a gente faz questão Que o usuário como aqui no evento Venha até o evento Chega no nosso stand Jogue Assista vídeo Assista foto Veja como funciona o óculos 3D Para que serve o óculos 3D Talvez a palavra certa Seria de desmistificar Para que serve o 3D O que eu vou ganhar com isso É só jogo Não Tem uma infinidade de aplicações hoje Que fazem o óculos 3D Hoje uma tecnologia Que ele está despontando Em todos os sentidos É importante focar Hoje você tem o óculos 3D Somente no monitor Visualizando somente a imagem 3D no monitor No nosso stand eu estou demonstrando Um projetor 3D O primeiro projetor 3D do mundo Da onde você vai conseguir assistir Da mesma forma de no monitor Assistindo o projetor Então você consegue entender Consegue ver A tela saltando Para cima de você Utilizando o projetor 3D E um terceiro item Bem importante também É a câmera digital 3D Então você pega a câmera digital Utilizando duas lentes Ela tira foto de um lado E de outro E no software ela junta E você tem a percepção também De profundidade De inversão Utilizando foto Quer dizer Então não é mais um mercado Ser regulado para jogo Assim para vídeo Para foto A aplicação hoje é muito grande Bacana O usuário tem que conhecer isso Nada melhor do que um stand De um evento como esse Bom Contatos né Vamos deixar contato De repente para saber Vamos lá Eu acho que é bem importante Hoje o usuário conhecer Muita informação No nosso site hoje www.nvidia.nvidia.com.br Tem muita informação Informação comercial Não é informação técnica Informação que vai poder Entender a tecnologia E vai poder se utilizar disso Não adianta você conhecer a tecnologia E não ter aplicabilidade Então a gente costuma fazer muito isso O NVIDIA está trabalhando muito forte Para mostrar a tecnologia Para colocar a tecnologia em ação E ver onde eu vou ganhar Onde eu posso Muito fluido de tudo isso aí Bacana Valeu, querido Valeu, obrigado Vamos lá Vamos lá se divertir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rodando vídeo Rodando jogo E rodando aplicativos de foto Vamos lá Utilizando o player da NVIDIA A gente consegue trabalhar Utilizando o ônus O emissor de sinal A gente consegue trabalhar O ônus TV O emissor de sinal O emissor de sinal A gente consegue Só a plaga de vídeo geforce O monitor especial Como eu comentei Você tem aí A imagem Em 3D Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a diferença Na tela Muito leão Muito leão Muito leão Tá o 3D Tá o 3D É o jogo padrão Total diferença Total diferença Vamos ver Tem que ser uma jeitinha pancada Ai Caralho Parada de empilha Tacos Larga de empilha Vou reformular Tá o 좋아 rar Com enero Você pode trabalhar, depois de duas horas de carregar, é aproximadamente 40 horas que a bateria vai durar nesse tempo de autonomia. Já olhando de frente o óculos, tem as duas lentes do óculos que estão trabalhando de forma, fazendo refresh em uma tela e depois na outra, você tem um efeito 3D na aplicação que você está vendo. Um pouquinho mais na frente você tem aqui o sensor do infravermelho do lado de cá, isso aqui é o sensor do infravermelho, e ainda mais do lado de dentro, você tem também a bateria, que é onde você vai carregar pela porta e em si mesmo, e tem aí 40 horas de diversão utilizando o óculos. O óculos a gente vai se preocupar bastante, deixar o óculos de uma forma um pouco mais anatômica, considerando que as pessoas que usam óculos podem colocar por cima do óculos, então você não vai perder simplesmente porque você usa óculos, você vai chegar assim a qualidade cada um no seu óculos. Colocando por baixo, você pode vestir o óculos com o óculos, não precisa usar o óculos ou não, e colocar o óculos para poder verificar a aplicação. E, outra coisa, é que o óculos é levinho. Então, uma coisa que a gente propôs bastante na questão de fatiga visual. Primeira coisa, não ficar com o olho vermelho, só com o olho ardendo e depois não machucar também. A parte de trás da oelha, você pode usar tranquilo por um bom tempo, você vai ter uma boa satisfação em usar logo, se quiser. Certo? Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Valeu. Falou. Falou.